Eu vou sair Já não aguento mais essa tensão Tô saindo pra não fazer besteira Mais uma vez despedaçar meu coração Tô fora, vou por aí É a melhor coisa nessa triste ocasião Se for o caso vou parar na bebedeira Vire-se lá o veneno da traição Fui todo em acreditar Que você um dia fosse me amar Errei, errei, errei Fui todo em me entregar Pensando que amor fosse reinar Chorei, chorei, chorei Tô indo embora Dessa vez não há como voltar Sou isso agora Sou isso agora Um coração quebrado por sonhar Eu vou agora Dessa vez não vou voltar Chegou a hora Da minha sofrência acabar Tô indo embora Dessa vez não há como voltar Sou isso agora Dessa vez não há como voltar Tô indo embora